Goiás e Ceará entraram em campo pela quarta rodada do Brasileirão e já com medo do rebaixamento. Cada time com uma vitória e duas derrotas. No Serra Dourado, Goiás ditou o ritmo da partida. A equipe Alviverde chegou pertinho do gol várias vezes. Aos 19 minutos, Michael recebeu na lateral, passou por dois marcadores e mandou para o gol, mas Diogo Silva defendeu. Na sequência, lance polêmico em campo. Jefferson recebeu na esquerda e lançou para a área. Kaique tocou de calcanhar para Marlone bater direto para o gol de Diogo Silva, balançando a rede e enlouquecendo a torcida. Só que a arbitragem ficou em dúvida e não marcou, pedindo a análise do lance pelo sistema VAR, a assistência de vídeo. Momentos de tensão no estádio até que o gol foi considerado legal e a torcida comemorou de verdade. O time do Ceará reagiu, mas errou muito nas cobranças de falta e escanteio. Aos 34 minutos, Fernando Sobral foi derrubado. João Lucas cobrou, mandou na área, mas a defesa do Goiás afastou. Em seguida, na cobrança de escanteio, João Lucas mandou na área. A bola desviou em Luiz Otávio e Fabinho cabeceou para fora. No segundo tempo, o Ceará começou pressionando e correu atrás do empate. Perigo contra o Goiás quando o árbitro marcou falta para o time alvinegro. Fernando Sobral disparou atrás da bola e foi para o chão depois de ser parado por Bárcia. Ricardinho cobrou, mas o goleiro defendeu. E o Ceará insistiu, pressionou, até que aos 32 minutos do segundo tempo veio o gol de empate. Na cobrança de falta, Ricardinho mandou na área e Thiago Galeardo bateu de cabeça para o gol. Com apenas seis minutos em campo, o estreante fez o primeiro gol pelo Ceará. Aos 45 minutos do segundo tempo, o Goiás virou o placar. Michael cruzou na área e Leandro Bárcia mandou de cabeça e acertou a trave. O atacante aproveitou o rebote para mandar para o gol. Foi o quarto gol do atacante Leandro Bárcia pelo Goiás e o segundo na Série A. E assim, o uruguaio vai conseguindo se firmar no time esmeraldino. Fim de jogo, Goiás 2, Ceará 1. O técnico do Goiás falou sobre a disputa em que o time começou a jogar recuado, mas logo recuperou a confiança em campo. A gente não estava conseguindo trocar dois, três passes para fazer a transição ofensiva, para fazer o contra-ataque. Sofremos um pouquinho, sofremos o gol de bola parada. Trabalhamos bastante isso ontem, mas infelizmente sofremos o gol dessa maneira. E logo depois do gol, a gente deu a saída e demos a chance de eles fazerem o segundo, uma desconcentração que não pode acontecer. E depois o Ceará recuou, e nós voltamos a tomar conta do jogo. Tivemos 1 a 0, a gente já teve dois, três contra-ataques para matar o jogo, e não conseguimos ser felizes. E no final fomos premiados. Eu acho que se for pegar os 90 minutos, a gente foi, maior parte do tempo superior ao adversário. E aí